Quem tá de frente o freibidão do rio De longe palmeiei o caveirão Palmeia e volta Respeita os meninos Os cria da reta velha Já se é só bigode fino Eu acho que é por isso Que os cana tão peidando Esse do brindado vai ficar fodido, pô Tipo, tipo, tipo Colômbia Os menor tão passando Cheio de atividade E os vapor tão vendendo Os cria da reta velha Só bandido violentou Raja tão do meu AK Que faz a place capotar Tô de AK Então bota de G3zão Pra cima do caveirão Que faz o quê? É o G, porra! É o G! O rajadão do meu AK Que faz a barra capotar Tô de AK Então bota de G3zão Pra cima do caveirão Que faz o quê? O rajadão do meu AK Que faz a place capotar Tô de AK Então bota de G3zão Pra cima do caveirão Pra cima do caveirão Que faz o quê? Dão, 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 dão Que faz o quê? Dão, 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 dão Respeito os meninos Os cria da reta velha Já se é só bigode fino Eu acho que é por isso Que os cana tão peidando Esse do brisado vai ficar fudido, pô! Tipo, tipo, tipo Colômbia Os mena tão passando Cheio de atividade E os vapor tão vendendo Os cria da reta velha Só bandido violentou O rajadão do meu AK Então bota de G3zão Pra cima do caveirão Que faz o quê? Dão, 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 dão O rajadão do meu AK Que faz a barca capotar Tô de AK Então bota de G3zão Pra cima do caveirão Que faz o quê? O rajadão do meu AK Que faz a place capotar Tô de AK Então bota de G3zão Pra cima do caveirão Que faz o quê? Dão, 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 dão Que faz o quê? Dão, 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 dão Dão, 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 dão Dão, 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 dão Obrigado.